Bom dia. Bom dia. Ok. Então, sejam todos bem-vindos. Isto é uma apresentação da PAU. Vocês, se calhar não sabem o que é que é, mas eu vou-vos explicar. Quem são os res? Os res são os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, que já não funcionam só com resíduos. Esses resíduos são muito prejudiciais para o nosso ambiente. Ok? Então, o que é que nós temos de fazer? Temos de expor onde? Não. No eletrón. Porque se não, quando as gravas vão acontecer. E é por isso que nós estamos aqui. Esta equipa toda que está aqui e eu também, inclusive. É para vos sensibilizar a esta questão e vos fazer participar neste projeto. O que é que acontece? Vocês já têm de fazer um vídeo de 30 segundos. Mais de 30 segundos, menos de 1 minuto. Ok? Deu? A fazer o quê? A mostrarem os res, as estais repetidos. Ninguém canta. Debra. 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 Obrigada.